Neste último bloco do programa vamos ver como é possível utilizar a internet no meio escolar e quais são os cuidados necessários para essa utilização. No bloco anterior a gente falava um pouco sobre a pedofilia. O que caracteriza esse tipo de crime e o que vem sendo feito para combatê-lo? A pedofilia na verdade ela se caracteriza pela exibição e a circulação de imagens de crianças em situações constrangedoras, fotos de pornografia ou de nudez ou coisa assemelhada que circulam comercialmente através da internet. E o que vem sendo feito para combater esse tipo de crime? Olha, é um trabalho um pouco mais complexo. Na verdade ele exige um acompanhamento contínuo e um rastreamento das pessoas que são responsáveis por esse tipo de conduta. No Tocante a questão da legislação nós encontramos ainda uma certa dificuldade na medida em que a questão da pedofilia exige sim essa circulação dessas informações ou dessas imagens a respeito das crianças. E não trata especificamente o tipo, não trata da questão quando as imagens são encontradas em um computador onde não circulou essa informação. Eu acredito que inclusive agora está tramitando no Senado uma legislação para corrigir essa falha, corrigir esse erro, tentando responsabilizar também aqueles que de uma forma ou outra contribuam financiando esse tipo de situação. Como circula dinheiro através desse tipo de delito, a tendência é que ele evolua e que vá aumentando. E quais outros tipos de crime podem atingir as crianças? Olha, N tipos nós encontramos, por exemplo, a questão da falsa identidade, quando um coleguinha pega e abre um perfil assemelhado utilizando a imagem de um colega de quem ele não gosta. Nós temos a questão muito comum também de calúnia, injúria e difamação, porque veja bem, no nosso, digamos assim, no meu tempo, as ofensas em colégio, qualquer coisa dessa natureza era resolvida ali com bate-boca, às vezes a coisa se resolvia facilmente. Hoje, através da internet, com o uso dos computadores, essa coisa fica patente, ela fica lá para ser demonstrada para quem quiser ver. Então é um complicador. Mas e no caso dos blogs, por exemplo? Ou, por exemplo, a própria liberdade de expressão, como que fica isso? Pois, a liberdade de expressão nós temos que ter sempre em mente que é uma garantia constitucional, desde que vedado ou anonimato. Então, tudo aquilo você pode dizer, você tem liberdade para dizer, desde que não incida na prática de um delito. Por isso, tem que tomar cuidado. É importante até mencionar que aquela questão inicial que você colocou, como é que vai saber se está praticando um crime ou não? Só vai saber a partir do momento que tem uma orientação mínima, pelo menos dos pais, tá? E é importante também os professores que estão mais próximos aos alunos, para mostrar a eles aquilo que pode ou o que não pode. Se você incidir numa conduta que acabe se enquadrando dentro de um determinado tipo penal, dentro de uma legislação, vai acabar respondendo por isso. Se for o menor, é claro, vai ser repassado o caso, depois de descoberta a autoria, para a delegacia do adolescente para investigar. E como fica aquela questão, assim, pegando um exemplo bem prático, de comunidades do Orkut, eu odeio fulaninho ou eu odeio pessoa X? Péssima ideia. Péssima ideia, porque a tendência é que com o passar do tempo, essa questão do eu odeio acabe evoluindo. Amar ou odiar as pessoas é um direito que todos têm. Nós podemos transitar ou caminhar por aqui, pela cidade de hoje, a metade das pessoas gostam da gente, algumas simpatizam, outras odeiam. Isso não existe tipificação que responsabiliza. Só que aquilo que eu disse, quando você patenteia isso, você coloca num espaço virtual, num blog, numa comunidade de relacionamentos, a tendência é que ao longo do tempo, essa coisa vai evoluindo de uma forma que outros vêm se agregar a esse espaço virtual e começam a incitar uma violência maior. Nós tivemos aqui, por exemplo, um caso que foi no nosso primeiro pedido de quebra de sigilo de Orkut no ano passado, onde um determinado aluno criou uma comunidade onde ele dizia que simplesmente odiava a professora. Vieram ao longo do tempo se somando dentro desse espaço outros alunos que começaram a dizer também, eu odeio, eu gostaria de bater, eu gostaria de agredir e a coisa foi evoluindo quase ao ponto da ameaça de morte. Então é uma péssima ideia. A verdade é a seguinte, o importante é o diálogo entre pais e filhos, entre orientadores, entre os professores e os alunos, no sentido de tentar resolver as coisas de uma forma mais direta, mais objetiva, sem tanta violência. Nós não precisamos disso e não podemos querer utilizar um mecanismo que foi criado para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento educacional, tecnológico, para um melhor entrosamento social, como uma ferramenta de prática de crime. Nós dependemos dessas crianças, desses adolescentes, representam a nossa esperança de futuro amanhã, quando nós não estivermos mais aqui, eles é que assumirão as nossas posições e estarão também responsáveis por reeducar e por combater também, quem sabe, o crime, ocupando o lugar que eu ocupo hoje. E como que os pais podem ficar atentos, alerta a esse tipo de conduta dos seus filhos? Existe alguma dica, alguma coisa? A palavra-chave é reeducação. Os pais têm por hábito deixar os filhos livres na internet e nos computadores. Isso é uma péssima ideia. Às vezes até porque os filhos dominam mais a tecnologia do que os próprios pais. Pois é, mas o que acontece é o seguinte, nós temos hoje bem dividida essa questão do mundo real e do mundo virtual. O mundo virtual, como eu disse já pelos motivos que expus aqui anteriormente, ele pode ser até mais perigoso do que o mundo real. Porque lá sim tem os criminosos, os mal intencionados, pessoas talvez com desvios mentais que induzam a prática de violência. Então, em primeiro lugar, os pais devem entender que os computadores para os filhos jamais devem ficar em locais isolados. Sempre no local acessível de grande circulação, onde eles possam ver, acompanhar qualquer pessoa que passe pela casa, possa inclusive contribuir de alguma forma naquilo que a criança está desenvolvendo nos seus trabalhos, nas suas comunicações, nas suas pesquisas. Os pais têm que entender que os computadores já são uma realidade a mais de, a utilizada aqui no país, a quase, a internet, por exemplo, há mais de 10 anos. Tem que entender como é que funciona isso, como é que funciona, como é que funciona uma comunidade de relacionamento, como é que se cria um perfil do Orkut, uma comunidade do Orkut, como é que se faz um acesso através da internet, como é que funciona um MSN. Você tocou no ponto do Orkut do MSN no bloco anterior, o computador, só para entrar minimamente no campo técnico, o computador é composto de 65.536 portas. Essas portas permitem acesso a determinados tipos de aplicativos, acessos à internet, e essas portas, é claro, se não forem protegidas, permitem vulnerabilidades. Uma criança pode sim, ou um adolescente pode ter a sua senha roubada, subtraída durante uma conexão, e o criminoso vai utilizar a própria conta desse usuário, desse adolescente, para a prática de um crime. Então, os pais têm que começar a entender como funciona. Se cria um perfil no Orkut, o pai vai poder participar. Ele vai poder ver quem está conversando com o filho, que conversas estão surgindo, se existe alguém mal intencionado. Os pais têm que se reeducar para entender como funcionam os computadores, a internet, para poder ajudar seus filhos e orientá-los em um mundo que pode ser muito mais perigoso que o real. Existem alguns sites que pedem o CPF dos pais para que seu filho possa se cadastrar, possa entrar naquele site. Isso ajuda de alguma maneira? Ou é o inverso? Olha, isso é o que eu sempre digo, para o mal intencionado, ele sempre vai estar de olho. Em alguns casos que nós detectamos, alguns criminosos da internet, utilizavam esse acesso dos filhos e acesso a informações dos pais para concretizar vendas. Quando os pais observavam, estava chegando na porta da sua casa, através do correio, encomendas, pacotes com faturas, ameaçando que se não pagasse 24 ou 48 horas, eles iam protestar ou denegrir o nome dos pais junto ao comércio local. Então, tudo tem que ser bem acompanhado e bem observado. Cada situação surge, novas situações a cada dia, tudo tem que ser observado. De que forma a internet pode ser usada como ferramenta no meio escolar? Olha, como ferramenta de pesquisa, como informação, como conhecimento, como aproximação, como facilitador, para as crianças não precisarem, talvez, não há necessidade de se deslocar para obter determinado arquivo, para trocar informações, para descobrir esse mundo gigantesco e todas as informações que estão disponíveis na rede. Sem dúvida nenhuma, uma ferramenta extraordinária, como eu disse a princípio, incomparável em termos de evolução, que com certeza pode acrescentar, sim, e muito para a educação das crianças. E qual o papel da escola na conscientização para o bom e para o mau uso da internet? A participação da escola está exatamente no fato de orientar essas crianças e ensiná-las a utilizar de uma forma correta, de uma forma direcionada para a evolução, para a melhoria do seu conhecimento e para a aproximação das comunidades de estudantes que existem ao longo do planeta. Existe alguma forma de tornar essa navegação mais segura? Existem, existem ferramentas disponíveis no mercado que permitem, sim, até a neutralização e o acesso a determinados tipos de informações. Então, se, por exemplo, sites de conteúdo proibido podem ser aplicados para os pais, para que os computadores não acessem essas informações. Independente de qualquer coisa, não esquecer de colocar o antivírus, o firewall, porque arquivos circulando através da rede podem conter softwares maliciosos. Eu lembro que eu fiz uma palestra, a questão de dois ou três anos atrás, eu fiz uma palestra para o Ministério da Fazenda, onde eu comentei naquela ocasião que seria possível, dentro de imagens, de fotos, inserir cavalos de Troia. Naquela época, isso já faz quase três anos, imagine hoje. Então, as crianças que recebem arquivos através da internet e não têm um domínio, precisam, sim, estar protegidas com mecanismos que evitem vulnerabilidades nos equipamentos. E o que é possível fazer para acompanhar ou para bloquear o acesso desse adolescente? Exatamente. Procurar técnicos especializados, empresas sérias, que possam orientar os pais na instalação dos softwares de proteção. E o professor pode contribuir nesse processo? Pode, pode, na medida em que o professor pode orientar os alunos na utilização dessas ferramentas para poder repassar aos pais. Afinal de contas, hoje os jovens entendem muito mais do que os pais. Eles podem, sim, repassar aos seus pais aquelas orientações para que eles não incidam tanto em erros e em vulnerabilidades. E como deve ser, digamos assim, a preparação do profissional para lidar com os crimes cometidos pela internet? E essa, na verdade, é uma dificuldade. Encontrar profissionais que têm um domínio, que conheçam, o que possam se interessar por tecnologia, não é uma coisa tão simples. A tecnologia em si, a utilização de ferramentas, é algo que tem que ser inerente já àquele senso, àquele sentido de busca, àquele interesse em se desenvolver e em se aprimorar com relação a isso. Existem pessoas, sim, que não gostam de computadores, não gostam nem sequer de chegar perto de um computador. Então, em primeiro lugar, tem que ter aquele interesse, tem que ter a vontade de aprender, tem que ter aquele ânimos de querer combater, de querer trabalhar em prol da sociedade e não combater o crime. E a legislação, existe alguma coisa definida, alguma coisa específica com relação a esses crimes? Olha, existem tipos, por exemplo, o artigo 313-A e 313-B do Código Penal já tratam alguma coisa a respeito da invasão. Só que a gente percebe uma certa deficiência no desenvolvimento desses dispositivos, na medida em que eles foram desenvolvidos dentro de um capítulo de crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. deixa de atender a pessoa comum, o delinquente comum lá fora, que deveria também ser alcançado por esse mesmo dispositivo. Então, o fundamental, eu diria até, não só a preocupação em localizar pessoas que têm um perfil, que têm interesse em combater o crime, mas procurar também, junto ao legislativo, conscientizar os nossos legisladores da necessidade de ter próximos a eles, nesses momentos em que estão discutindo legislação sobre crimes na internet, pessoas que têm um domínio e que têm um conhecimento sobre essa matéria. Acredito que seria possível, sim, desde que em conversações fosse ajustado, que autoridades que combatem o crime e que estão vivenciando no dia a dia as dificuldades, que conhecem os limites, que conhecem as barreiras, que conhecem os pontos em que ocorre morosidade nas investigações, essas pessoas poderiam ser ouvidas para opinar a respeito e acrescentar dentro dessa legislação. Os exemplos do 303 e A e B dão claramente a notícia de que nós temos uma legislação que, embora tenha sido desenvolvida de forma correta, não atende a tudo que nós precisamos. Se o criminoso não for um funcionário público, ele não é alcançado por esses dois dispositivos. Então, podemos dizer assim que há necessidade da mudança de algumas coisas na lei. Exatamente. Principalmente aquelas que dizem respeito a auxiliar as autoridades nas investigações. Os provedores devem, sim, resguardar as informações pertinentes às conexões por um período maior, seja por três ou por cinco anos, através de backup. Isso não é difícil de fazer. Devem atender as solicitações das autoridades com brevidade e devem garantir, sim, que aquelas informações todas estejam sempre prontas a atender às nossas solicitações. Caso contrário, só quem vai levar vantagem são os criminosos. E qual o recado, a dica que fica para os pais e para os professores? Olha, como nós estamos em época natalina, tomem muito cuidado, a essa altura do campeonato, com as compras através da internet. Nesse período, com certeza, deve aumentar muito o volume de crimes perpetrados através de computadores, mediante falsificação de sites, ofertas mirabolantes, convidativas. Então, eu sempre digo assim, se puderem, se tiverem condições, pensem em procurar um estabelecimento próximo onde eles possam experimentar o produto, possam analisar, tocar, saber se tem defeito ou não, onde eles obtenham a garantia do produto e possam, assim, dessa forma, verem os seus direitos exercitados de forma plena. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no Nós da Educação. Foi um prazer. O Nós da Educação termina aqui. Usar a internet com responsabilidade, procurar alertar nossas crianças e adolescentes sobre os maus usos dessa ferramenta, é o que todos podemos fazer para colaborar no combate ao cybercrime. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto